Vamos trazer ele agora, falando em 44, o Divino Rufino está trazendo agora uma informação. Um homem foi preso, sabe por quê? Estava furtando loja na região da 44. A polícia colocou... Olha como é que ele ficava. Essa câmara de segurança mostra que os dois chegaram ali, aí eles fingem que estão sentados na calçada e vão ali mexendo para arrombar a porta da loja. Divino, então, foi preso um ou os dois? Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, nas imagens aparecem dois homens, mas na verdade foram três, viu, que praticaram esse furto aí contra uma distribuidora de bebidas no setor aeroporto. E aí um deles foi preso na região da 44. Vamos conversar com o subtenente Ivan Bento, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa ocorrência. Subtenente, esse sujeito foi preso dentro do shopping ali, dentro da rodoviária central. Boa tarde. Boa tarde, Vino, Oloares, pessoal de casa. Exatamente. O furto foi à noite, né, na região do setor aeroporto, uma distribuidora de bebidas, eles arrombaram a porta. Com a posse das imagens, nossos policiais reconheceram quem seriam os autores. E patrulhamento, a partir de então, foi conseguido encontrá-los ali na região da 44, já na rodoviária de Goiânia. A ideia deles lá era pegar uma certa quantidade de moedas que eles tinham furtado e trocar por nota de papel. Então foi feita a detenção. Inclusive, no momento da abordagem, o segurança do shopping Araguaia, do Araguaia Shopping, auxiliou a equipe de polícia. Ficou lesionado, né, por esse rapaz, por esse autor, bastante agressivo. Mas, enfim, foi preso logo após o furto. Só para o pessoal de casa entender, no primeiro momento, vocês conseguiram localizar apenas um dos homens, né? E esse homem estava dentro do shopping com um saco cheio de moedas que ele tinha pego lá na distribuidora e a intenção dele era trocar por nota, por cédula. Ele estava com algumas moedas, queria nota de papel. Tinha também alguns objetos pessoais que ele fez o furto também juntamente com o dinheiro. Tinha mais dois indivíduos com ele, dois autores. Um deles, nós conseguimos fazer a prisão ainda no decorrer do dia, né? Esse evento foi ontem. Ainda no decorrer do dia, conseguimos efetuar a prisão de um segundo indivíduo. E esse terceiro, que a gente já sabe quem que é e nós estamos em calça ainda. Vamos colocar a mão nele ainda hoje. Então, tem mais um homem que está foragido, dois já foram presos. Esse homem que estava no shopping, o segurança ali do shopping já fez a contenção dele ali porque ele estava alterado, provavelmente ele estava sob efeito de droga. Na hora da abordagem, né, da nossa equipe policial, ele apresentou uma certa resistência e o segurança auxiliou a equipe policial, na verdade, e acabou se lesionando nesse fato. A polícia já conhecia os três. O terceiro está foragido, mas em breve vai ser capturado, a gente tem certeza. São velhos conhecidos da polícia, são usuários de droga. Quem são essas pessoas, hein, subtenente? São três conhecidos nossos aqui da região central. A gente reitera, né, sempre a gente insiste, a política nossa da polícia militar especificar ainda mais aqui na área da área central, 38º Batalhão, a gente chama de policiamento comunitário. É insistir em colocar o nosso policial sempre na mesma área para que ele conheça o ladrão que opera naquela área. Conheça o morador, conheça o comerciante daquela área. E justamente que eles também conhecem o nosso policial. Então, justamente de posse dessas imagens, o nosso policial já reconheceu os três. Por isso, a gente afirma que dentro de breve esse terceiro também estará preso. O 38º, ele tem um banco muito rico, né, de imagens e de informações dessas pessoas que são presas. Então, em posse das imagens do circuito de segurança, vocês já conseguiram identificar quem eram ali as pessoas que tinham praticado aquele furto? Exatamente. Nossos policiais conhecem bem, né, apesar da pessoa estar em situação de rua, mas ela não costuma auxiliar muito de região, não. A gente conhece todos eles. É feito a abordagem, diuturnamente, o cadastramento dessas pessoas, o direcionamento dessas pessoas, caso queiram retornar para a sua cidade de origem ou para a sua família de origem. Mas os que utilizam dessa situação para cometimento de crime, a gente faz essa repressão. Subtenente Ivan Bento, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Loares. É aquela história, né, são cerca de 3 mil moradores em situação de rua em Goiânia e eles estão aprontando, aprontando mesmo. Aí a polícia pega, isso aí vai para uma audiência de custódia e na hora a justiça libera. Na hora a justiça libera e aí ele volta para a rua praticando o mesmo tipo de crime. Ou seja, os comerciantes do centro, região de Campinas, ali, estão em polvorosa, em polvorosa com isso. E aí, o que fazer com essas pessoas? Prende a justiça solta. A prefeitura não pode obrigá-los a sair da rua. A polícia só pode pegar se estiver cometendo crime. Ou seja, é preciso criar um mecanismo para a gente resolver esse problema. É um problema sério esse enfrentado pelos comerciantes aqui de Goiânia. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.